Olá pessoal, essa dica vai para você que usa tacógrafo no veículo. Você sabia que na Prime Truck Center o caminhoneiro é sempre prioridade? Pois é sim, na Prime você conta com pessoal capacitado, devidamente atento para que você seja bem atendido e o seu veículo fique pronto no menor tempo possível. A Prime dispõe para você caminhoneiro e para você frotista de serviços em manutenção, instalação e adaptação de tacógrafo e venda de EPI, além de aferição, selagem, ensaio. Para você que trabalha com transporte de produtos perigosos, a manutenção preventiva tem que ser prioridade. E na Prime Truck Center você conta também com serviços de reparo em caminhão-tanque, com peças de reposição e acessórios. Comece a semana com o pé direito, passe na Prime Truck Center, tome o café e sai de lá com o caminhão pronto para encarar qualquer viagem. Prime Truck Center, sempre pronta para oferecer o melhor para o seu caminhão e para a sua frota.